Entra o número 7 do time do Boca Júnior, vamos identificar o jogador dele Vou já pegar o nome dele, já já, vou dar um nome pra ele Esteban Andrada trabalha no campo de defesa para Clemente Rodrigues Não, ah, saiu o Messi, saiu o Messi, entrou Bota para cá, saiu ele na ponta direita, encara a marcação, recua para Sebastião Vilha Ele bota no, agora bate no Márcio Pantera Gabriel, Jean, dá um balão pra frente, corta budiço Sebastião Vilha, ele toca, bota na entrada da área, corta, Igor Cachorro Gabriel, ele bota no outro Igor, ele bota pra Jean, bora botar essa bola no chão, meu povo Bora botar essa bola no chão, Gabriel se enrola com a bola e cede lateral para o Boca Júnior Cacere na cobrança, o Cacere bota para Budiço no campo de defesa O Budiço trabalha, abre o compasso, bota no meio para Sebastião Vilha Ele tem o Canha do lado, perde a bola, agora Giovanni, pra fora, chutou de esquerda Aqui não é o forte dele, Esteban Andrada coloca no campo de defesa para Sebastião Vilha Ele bota na esquerda para o Abondanzieri, Abondanzieri toca para o Canha Ele tem o Budiço do lado, Clemente Rodrigues Clemente Rodrigues toca na esquerda, Márcio Bara recupera É hora do contra-ataque, Márcio Bara dá um seco no Clemente Rodrigues Já liga o contra-ataque, tem o na direita, falta no Márcio Bara Vai pintar cartão para jogador do Boca Júnior, número 19, Clemente Rodrigues Ah não, perdão, é o Sebastião Vilha Clemente Rodrigues é esse baixinho aqui Ah, não é bem que eu não estou gravando Lá vai Igor Cachorro, bota na entrada da área e corta Clemente Rodrigues O Clemente Rodrigues vai alugando o meio de campo, recua para Sebastião Vilha O Sebastião Vilha ultrapassa a metade do gramado, bota nas costas do Jean Ele tem o Gabriel, chuta e é tiro de meta para o Marechal Futebol Clube Jardiné trabalha a bola no campo de defesa com o Igor Cachorro O Igor Cachorro, ele não tem para quem jogar, está todo mundo marcado Ele acha o Jean que dá um tapa de primeira, corta Clemente Rodrigues Jean de cabeça, bota na bola com o outro Igor Márcio Bala, corta Clemente Rodrigues, Sebastião Vilha Ele tem o Burdiço mais atrás, que recebe no campo de defesa 1x0 o Marechal Futebol Clube, gol do Igor Cachorro na 5 Ele bota na metade do gramado com o Ruivinho da caminha número 17 Sebastião Vilha, ele tem o Burdiço Cáceres, recebe na ponta direita no campo de ataque Encara a marcação do Gabriel, ele pede a dividida Outra falta para o Boca Juniors Falta em cima do Burdiço, que já vai para a área A bola é perigosa, vai cobrar Sebastião Vilha Sebastião Vilha vai botar na grande área Ele só tem... O Jardim é só 15 e o Jean na barreira Vamos ver se sobe Bota na boca do gol, quem sobe de cabeça sobe Gabriel E é fim do primeiro tempo Para cá de Marechal 1 Boca Juniors 0, gol do Igor Cachorro Com a caminha de número 5, um chute a Lanelinho Da Copa de 78 contra a Itália Na decisão do terceiro lugar na Copa de 78 Realizado na Argentina Olha a posição, lá onde está esse rapaz bem aqui de calção vermelha Foi onde aconteceu o gol Chute a Lanelinho, nessa bolamaque Não te lembrou o chute do Nelinho? Verdade O chute do Nelinho contra o Dinosoff Aquele gol do terceiro lugar em 78, né? Ele só tinha dois anos na época Muito parecido Muito parecido Gol laço Gol laço Aí as entrevistas ficam para depois do jogo Bar do Chaga Beds Cana Junto com Anderson Bezerra, Jair do Vinícius FJ tá cópia Picolé Bruno Picolé E tem outro? Neném Cremozinho Bruno Picolé Raimundinho Bebidas E Raimundinho Bebidas Vamos beber aquela aguinha E daqui a pouco teremos o segundo tempo